Música Música Não consegue imaginar Vai ser um favor Desespero Desespero Um filho de desespero Procurando sua mãe Homens e mulheres Procurando solução Vai ser um favor Desespero 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 Vai ser um favor Desespero 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 Chamado de cristão Eu já posso ver Desespero Abre o ar Abelatar o foco Para morar no céu Subo com Cristo Salvador Emanuel Emanuel Será coisas que a mente não consegue imaginar Fazer um favor, desespero e dor Filho e desespero procurando sua mãe Homens e mulheres procurando solução Fazer um favor, desespero e dor O povo queres e vende aqui na terra A gente será um salto de uma vez vão Desaparecer mais que um favor Desespero e dor Sobe de tragédia na imprensa e nos canais Aviões desolvendados pelo ar Fazer um favor, desespero e dor Eu já posso ver Muitos e dois correndo de um lado para o outro Tentando a sua resposta nos novos E se ficou Chamado de cristão Eu já posso ver É grande o desespero em busca dos amarecidos Não quero entender O mundo eu estou recolhido Para outra dimensão E nós subimos, subimos, subimos E nós subimos pra Jerusalém E nós subimos, subimos, subimos E nós subimos pra morar Lá em Sião Arrebatados por Arrebatados por Arrebatados por Para morar no céu E é grande o sonho Conquistos ao valor Lá em Sião E nós subimos, subimos, subimos E nós subimos, subimos E nós subimos pra Jerusalém E nós subimos pra morar Lá em Sião Arrebatados por Arrebatados por Para morar no céu E nós subimos, subimos, subimos E nós subimos, subimos, subimos E nós subimos, 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 subimos E nós subimos, 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 subimos E nós subimos, 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 subimos E nós subimos, 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 subimos E nós subimos, 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 subimos Amém. Amém.